Vamos precisar de um EVA ou de um emborrachado, um papel alumínio, desde que o papel alumínio esteja bem amarrotado, tá, gente? Amassa bem aí teu papel alumínio, com cuidado pra você não rasgar. Pega aí uma folha bem grande e amassa ela desse jeitinho, olha só. Enquanto isso, você vai aquecendo teu ferro, tá? Deixe o ferro na temperatura máxima. Coloca o papel alumínio bem amassado em cima do teu EVA ou do teu emborrachado, e com cuidado pra você não se queimar, você vai passando o ferro por cima, tá? Vai passando aí o ferro, deixa ele grudar no EVA, tá? Porque se grudar é melhor, vai ficar mais marcado ainda. E eu digo pra você que quando terminar de fazer isso, você deixa esfriar, tá? Deixa na superfície bem plana e deixa esfriar totalmente esse papel alumínio, tá bom? Então, você vai ver que resultado espetacular. Depois que você fizer o primeiro, você vai fazer muitos. Eu tô usando uma cozinha de EVA, marronzinha, você pode usar a cor que quiser. Por quê? Nós estamos fazendo um couro fake, ou um corino, que serve pra você fazer seus artesanatos. Claro que não dá pra você fazer um puff, ou colocar em uma cadeira, um assento de uma cadeira, pra você usar nos artesanatos, tá, gente? Mas pra encapar cadernos, latas, fazer os seus artesanatos em geral, fica muito bonito e fica muito parecido mesmo. Olha só, tá vendo de pertinho? Super bonito. Do outro lado, ele fica bem lisinho. Se você quiser fazer do outro lado, você pode fazer também, mas acredito que é melhor você fazer de um lado só, tá? E como eu te falei, quanto mais enrugado o papel alumínio, melhor o resultado. Faça de várias cores e não compre mais os seus corinos pra fazer seus artesanatos, compra pra você fazer outras coisas. É uma super economia comprar essas folhas de emborrachado por dois reais, com uma folha de papel alumínio, parece mesmo um corino. Olha só isso aqui, esse emborrachado. Esse é o emborrachado antiderrapante. Pode ser pra fazer até tapetes, tapetes de cozinha, de banheiro, você pode fazer. E fica lindo demais. Gostou? Então, por favor, curte o vídeo, compartilha no WhatsApp e aproveita e participa do meu grupo do WhatsApp. Tá no primeiro comentário fixado. Tchau, meus amores!